E aí, suave? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é implementar o desafio básico da aula anterior. Primeiro de uma forma bem direta e simples, e depois eu vou criar um componente chamado Board Game, que vai cuidar ali de criar todos os cartões. O Board Game é a mesa do jogo, de certa forma, como se você estivesse na mesa virando as cartinhas manualmente, beleza? E esse componente, a gente vai criar uma pasta nova dentro do nosso projeto, chamado Objects. Os Objects são, basicamente, elementos que cuidam da parte estrutural, beleza? Essa é a ideia. Ele é parecido com um componente, mas não é um componente de fato. O componente você consegue reutilizar várias vezes, o Object também, mas dentro de um contexto muito mais fechado, e ele cuida da organização dos seus filhos, que ele vai cuidar da organização visual ali, deixar um componente do lado do outro. Mas relaxa, nesse vídeo eu não vou explicar a parte de CSS, isso vai ficar para o próximo, e também no final do vídeo eu já vou comitar, colocar no GitHub, e o link vai estar na descrição do código que eu fiz durante toda essa aula, beleza? Então partiu, ó. Então aqui, ó, o que a gente tem basicamente? A gente tem essa estrutura chavosa e linda aqui, com cada um dos cartões, e o que eu queria fazer como objetivo básico era duplicar seis vezes o cartão, que hoje a gente só tem uma vez. Se você fazer isso da forma mais simples da vida, você viria aqui, ó, eu só colocaria um mais aqui na frente do seu HTML, e copiaria e colaria o cartão aqui, até comentei isso na aula anterior, e aí você teria dois cartões, e você poderia ir fazendo com mais, ó. Agora três, aí quatro, cinco e seis. Mas fala, tá errado? Não, chegou no seu objetivo. O código pode ser melhor? Pode, não dá para negar, mas chegou no objetivo, beleza? Mas com base nisso, agora a gente precisa criar o componente, na verdade o componente não, o object que eu comentei com você. Então eu vou criar aqui com o botão direito, ó, perdão, no src, criar um novo arquivo, mas primeiro eu vou criar uma pasta chamada objects. Opa, pastinha objects aqui na felicidade, e dentro dessa pasta a gente vai criar, eita, faltou um ozinho aqui no começo, hein? Vai criar o nosso object chamado birdgame, barra index.js, beleza? Esse object aqui, ele não cria um componente tão visual quanto o do cartão, ele vai só organizar realmente. Então o que ele vai fazer? Ele vai envolver todos esses seis cartões e colocar um alinhado embaixo do outro, tudo bonitinho. Então é um componente, componente não, é um elemento mais estrutural. Ele é visual ainda, mas mais estrutural. Essa é a ideia do object. E repara que não dá para você reaproveitar loucamente igual um object mesmo. O cartão você consegue aproveitar em vários contextos diferentes na tela e tudo mais. Já o object tem uma limitação, um escopo mais fechado de reutilização. Ele é um birdgame e você pode usar apenas como birdgame, não como um cartão que tem um verso e tudo mais, tem mais complexidade ali de reuso e tudo mais, beleza? Essa é a ideia dos nossos objects. E se não ficou claro agora, vai ficando conforme você vai usando mais. Então pensa como ideia estrutural. Então eu vou criar a função daqui do nosso object, vou criar o nosso birdgame, na felicidade, abre e fecha parênteses, abre e fecha o bigode e não pode esquecer aqui já de exportar por padrão que a gente vai usar posteriormente isso em outro arquivo. Na verdade ali no nosso arquivo main.js. Então esse é o birdgame. Agora sim. E aqui dentro do birdgame a gente vai ter um return e o que a gente vai retornar são seis cartões por enquanto. Então eu tenho que voltar aqui na main e pegar todo esse valor, vou dar um ctrl x e vou colar aqui. Só tirei a variável ali. Opa, tirei errado. Deixa eu dar um ctrl z aqui que eu tirei sem querer um valor nada a ver. Então pegar a linha 8 completa, ctrl x na linha 8, vou voltar aqui na nossa índex do nosso birdgame e dar um ctrl v aqui na linha 2. Perfeito. Agora a gente tem aqui o html do cardgame, mas não é mais o cardgame, na verdade html do nosso birdgame. Então vou mudar aqui o nome da variável também para dar uma refatorada e deixar tudo de forma elegante. Agora no return, o que eu vou imprimir é exatamente o html do nosso cardgame com seis cartões. Então vou dar um ctrl c e um ctrl v aqui. Beleza? Se tudo estiver funcionando no main, eu vou tirar, tirei na verdade já, a variável html cardgame e vou substituir pela birdgame, mas eu tenho que chamar também o birdgame aqui e não mais o cardgame dentro do arquivo main.js. Então vou criar uma constante na felicidade, que vai ser uma representação do html do birdgame. Legal? Repara, a variável aqui está com o mesmo nome do birdgame e não tem problema, porque são arquivos diferentes e a gente está utilizando o conceito de módulo. Legal que eu estou importando e exportando. E agora eu quero importar ali para o nosso o nosso main, o nosso birdgame. E aí vem a maravilha do vscode. Repara que ele já viu o autocomplete, você clica ou você dá o enter, ele já faz o import do nosso object, que está aqui na linha quatro e logo embaixo aqui ele já completou também a palavra para a gente. Agora só falta executar, abre e fecha parênteses na felicidade e tudo está feito. Voltamos ali, olha, vamos ver se vai legal no navegador e está funcionando? Não está funcionando. Por que não está funcionando? Vamos ver aqui se tem alguma ideia. Ah, primeiro eu esqueci de usar a variável que a gente criou na linha set e substituir ali na linha oito, que é onde a gente insere o elemento na tela. Então vou dar um ctrl v, salvou, opa, ainda não funcionou. Botão direito, inspecionar elemento, console e aí você vê a mensagem de erro. Mensagem de erro está falando, ó, cardgame is not defined na index, na index de quem? Do birdgame. Então no birdgame eu esqueci de importar, ctrl p, c, birdgame, index e aqui eu esqueci de fazer o import do nosso cardgame. É o problema de quando você dá ctrl c, ctrl v. Você pode fazer de duas maneiras, importar aqui na linha um ou, se você preferir, você pode vir aqui, ó, na frente do cardgame, dá um ctrl barra de espaço e dá um enter, aí o VS Code já te ajuda fazendo import automaticamente. Sempre vai na última palavra, na última letra, perdão, da sua palavra ali, da palavra do nome do object, que nosso card, do object não, perdão, do component, que nesse caso é o cardgame, eu dei um ctrl barra de espaço, ele mostra o autocomplete, aí você dá um enter na felicidade e ele já faz o auto import pra você automaticamente lá no topo do seu arquivo. Beleza? Salvei, agora já funcionou legal. Só que agora, se você reparar, não tá tão interessante, talvez seria interessante deixar a coisa dinâmica, tipo, eu quero seis cartões, eu quero três agora, eu quero dois. Como é que eu faço pra diminuir o tamanho desse tabuleiro de forma dinâmica? Primeiro que eu vou fazer aqui é criar uma variável, então eu vou criar uma variável chamada amount, e aí eu vou chamar amount cards, então quantidade de cartões, e eu vou definir aqui com três, pra gente mudar a quantidade de cartões que tem na tela. Beleza? E uma forma muito simples de fazer isso é a gente conseguir imprimir seis vezes, na verdade agora três vezes, né, que é o nosso amount cards, do nosso cartão. Então agora eu vou mudar toda a lógica mesmo. Eu não quero mais o HTML do BirdGame, beleza? O que que eu quero fazer aqui? Eu vou apagar essa ideia. Eu quero só um HTML do nosso cartão. Primeira representação de um HTML do nosso card game, ó. Aí eu vou pegar e colocar aqui, ó, o nosso card game. Então eu tenho um, opa, um card game. E o que ele retorna pra gente é uma string, certo? Então ele vai retornar uma string bonitinha dentro desse card game, ó. Console, ponto log, nosso cifrão, card game. Deixa eu só substituir aqui na linha nove também, o card game, pra imprimir um único agora, porque senão eu vou ter um erro porque não existe essa variável chamada HTML e BirdGame, beleza? A gente vai ter um erro na tela e não vai imprimir nada, ó. Então imprimiu ali. Imprimiu o único e a gente pode ver também aqui o HTML, mas eu não quero imprimir um. Eu quero voltar pra fora a quantidade do amount cards. Então eu vou voltar aqui a criação da variável HTML do nosso board game. E nesse HTML do board game vai ter que ter seis cartões. A forma mais simples de fazer isso que a gente conseguiu aqui junto com a comunidade que tá aqui na Twitch, que foi trocando ideia, que foi o Caronte, inclusive, que tá no chat, que mandou, falou assim, ó, usa o método repeat da string, beleza? Então vamos dar uma olhada nesse método, ó. Vou vir aqui na mdn, ó, mdn repeat string. Vou dar um enter, ó. Então ele deu essa ideia. Vamos ver, vamos ver esse método como funciona. Sempre dá uma olhada. E aí tem aqui, ó, string prototype repeat, beleza? E eu achei complexo o exemplo. Aí o que que eu fiz? Eu vou apagar aqui pra testar junto com a galera, ó. Apaguei esse rolê, apaguei esse número e simplifiquei aqui, ó. Eu vou colocar um zero e um traço do lado, pra gente ter uma separação, beleza? E esse repeat vai fazer o quê? Vamos dar um run aqui, ó. Nada. Mas se eu passar a quantidade aqui dentro da palavra repeat, ó, repara que ele tá pegando essa string. É uma string mesmo. Tá fazendo esse shorts aqui. Nem precisa dessa string toda. Posso deixar direto aqui, ó. Não precisa do template string. E aqui eu vou passar a quantidade. Eu quero três vezes. Se eu colocar três vezes e dar um run, ó lá. Uma, duas, três. É exatamente o que a gente quer. A gente quer repetir o nosso código três vezes o nosso cardgame. Então, a partir do HTML cardgame, então eu vou chegar aqui, ó. Cifrão HTML cardgame, ponto, repeat, abre e fecha parênteses. A gente quer repetir a quantidade que a gente definiu na variável amountCards. Então, eu vou vir aqui, ó, amount, op, desculpa, amountCards. E vou dar um ctrl, ctrl, eita, ctrl s. Opa, escrevi errado. Amount. Dá um amount. E vamos ver se vai legal. Agora sim, esse HTML boardgame, que é o que a gente quer imprimir na tela, eu vou trocar ali que tava o HTML cardgame. Então, eu vou trocar pelo board, pra gente conseguir ver. E também vou mudar o return pra já imprimir na tela pra gente. Voltar ali no navegador, ó, no nosso projeto, e tá ali, ó, três. Agora, se eu mudar a variável, ó, muda automaticamente. Se eu mudar de novo, muda automaticamente. Beleza? Mas eu quero um pouquinho mais. Se eu quisesse que esse boardgame, no momento que eu chamo o boardgame, eu quero definir a quantidade de cartões que vai ter dentro dele de forma dinâmica. Você fala assim, ó, eu quero dez cartões, eu quero três, eu quero dois. Como que eu poderia fazer isso? E aí que vem a magia legal, ó. Pra fazer isso, aqui no nosso código, eu preciso, no momento da execução, poder passar um valor pra dentro da função. Então, aqui no nosso main, no momento que eu executo aqui o boardgame, eu gostaria de passar um valor. O único lugar que tem pra gente passar um valor é dentro dos parentes, que são o que a gente chama de parâmetros. Então, eu vou passar o parâmetro seis. Agora, dentro lá da função do boardgame, então, eu vou segurar o control e clicar aqui pra abrir diretamente, né, em cima do nome. Repare que eu só segurei o control e cliquei em cima da palavra boardgame. Ele vai receber por parâmetro, legal, aqui como se fosse uma variável, mas a gente chama de parâmetro. Que é a quantidade de cartões, que é o amount cards. Quantidade de cartões. Então, a gente não precisa mais essa variável que ficava chumbada ali, né, não era dinâmica, era chumbado na linha quatro o valor da variável amount games. Eu vou apagar essa linha e agora, no momento da execução, a gente vai passar um valor pro amount games, que é esse parâmetro, e aí sim vai ser mudado dinamicamente. Olha lá. Eu tenho seis. Agora eu posso vir aqui no main e falar assim, ó, eu quero só um, só um cartão. Um cartão. Ah, eu quero três cartões. Opa. Três cartões. Ah, eu quero quatro cartões. Quatro cartões. Foi também. Beleza? Então, a gente deixou tudo dinâmico e de um jeito feliz e simples. Pro nosso jogo da memória, tem uma possibilidade maior de ter seis cartões, que é a proposta ali do layout, mas você pode fazer um tabuleiro maior, com dez, com vinte, com trinta. Deixar o jogo mais divertido, mais dinâmico, apenas mudando um único valor no momento que você cria o seu Bird Game. Então, isso é configurável de uma forma simples. Beleza? Então, é isso. Então, acho que a gente já mostrou tudo que é a parte que queria no vídeo, assim, a parte mais técnica. E a parte legal foi o repeat ali da string, mostrar também o processo de você buscar a informação na MDN. Uma vez que a comunidade te deu uma dica, sempre faz isso. Ah, usa esse método. Aí você vai lá, MDN, procura, testa, no próprio site da MDN. Normalmente dá para testar. Beleza? Mas antes de terminar o vídeo, agora eu vou comitar e já colocar lá no GitHub para a gente. Então, eu vou voltar ali no nosso código e já vou fazer o nosso commit. Então, eu vou dar um ctrl-crase, vou dar um ctrl-c, vou dar um git status aqui para ver o que a gente mudou. A gente criou ali o object e tudo mais, nosso desafio básico. Então, eu vou dar um git add ponto, git commit, aí só commit, né? Porque a gente está usando o hooks aqui do git moji. Vou falar que a gente criou um novo componente. Então, a gente basicamente adicionou o novo recurso. Vamos pensar assim, né? Adicionou uma nova feature. Então... Ah, na verdade, não. Vou dar um ctrl-c aqui e cancelar. Beleza? E um ctrl-x para cancelar. Vou dar um git commit novamente. Na verdade, o que a gente está fazendo é um negócio chamado work progress, porque a gente não terminou de criar o componente. A gente criou só a parte da HTML, só a parte de JavaScript, na verdade, e HTML. A gente não criou a parte visual ainda, né? Então, eu vou pegar aqui work in progress, que é esse ícone bonitinho. Vou dar um enter. E agora, o que a gente fez? Create component. Qual componente que a gente criou? Componente não, foi um object. Perdão. Não foi um component. Então, a gente criou o object, que é o nosso board game. Então, board game object. With. Out. Sem CSS. Perfeito? Então, é isso que a gente fez. Vou dar um enter aqui. Vou dar um ctrl-x. E dar um git status. Legalzão. Pronto. Agora sim, a gente pode dar o nosso git push para enviar para o repositório remoto lá no nosso GitHub da nossa branch main. Vamos ver se foi legal. Vou dar uma olhada aqui no nosso GitHub. 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 Barra Marco Bruno. Barra. Opa. Marco Bruno. Dev. Barra. O nosso curso de JavaScript para React. E está aqui bonitinho. Deixa eu dar um ctrl-mais. Já está aqui. Legal. E vai estar aí na descrição para você exatamente esse momento do commit. caso você queira pegar o código e tudo mais, ver o que foi feito e tudo. Beleza? Então, agora sim. Vídeo finalizado. Bonitinho. Valeu. Muito obrigado. E bora para o próximo. Até.